Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bíblos Planejados. O vídeo de hoje vai ser super especial para quem tem cozinha pequena, cozinha compacta. Eu vou falar para vocês os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de planejar uma cozinha pequenininha. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de marcenaria e decoração, já se inscreve no nosso canal, dá um like e ativa o sininho. Tamanho dos eletros Quando estamos planejando uma cozinha pequena, parece que estamos brincando de tetris, tentando encaixar num espaço limitado todos os eletros domésticos e armários que precisamos. E aqui está o erro mais comum dos moradores de primeira viagem, escolher peças de tamanho errado. Por exemplo, uma geladeira side-by-side, grande demais, ou um cooktop ou um fogão de seis bocas, que também possam ser super dimensionados para o ambiente. Escolher uma lava-louças de grande porte e assim por diante. Essas peças muito grandes vão atrapalhar o seu jogo de tetris numa cozinha pequena, pois são muito difíceis de encaixar uma com as outras. Por isso, nós recomendamos que vocês escolham eletrodomésticos menores, para que sejam compatíveis com a cozinha pequenina. Uma geladeira com menor litragem... Um cooktop talvez de duas bocas... Um forno que possa desempenhar o papel de micro-ondas também, assim poupando o espaço de um segundo eletrodoméstico e assim por diante. Com peças menores, será mais fácil de encaixar todas elas num ambiente só. Cubas muito grandes! A nossa área de trabalho é super importante na cozinha, que é uma área de bancada, para a gente conseguir apoiar os alimentos, colocar uma tábua de corte e preparar as receitas. O que acontece é que muitas pessoas, principalmente as que gostam de cozinhar, investem em cubas muito largas e principalmente cubas duplas. E aí elas vão ocupar muito espaço da bancada, não sobrando uma área nem para a gente conseguir colocar um escorredor e nem fazer a preparação dos alimentos. Então, se a sua cozinha é muito pequenininha, invista numa cuba menorzinha para sobrar áreas de trabalho. Puxadores As cozinhas pequenas devem ser pensadas com muito cuidado, pois cada centímetro conta para uma boa funcionalidade e boa fluidez. E aqui está um erro super comum para quem tem esse ambiente com medidas reduzidas. Muitos proprietários de primeira viagem querem investir em um puxador vistoso que chame super atenção, um puxador tipo alça que seja mais marcante. O problema é que esse tipo de puxador se projeta para a frente da marcenaria, ocupando um espaço muito importante na circulação na frente dos móveis. Então, eles não são recomendados para ambientes pequeninos. Deverão ser utilizados em cozinhas mais amplas com espaço mais generoso de circulação, com corredores com mais de 1,10m. Para cozinhas que possuem uma circulação mais reduzida, com espaço de 80cm a 1m na frente dos móveis, o mais recomendado é que se utilize um puxador tipo cava embutido na própria marcenaria, para que assim ele não ocupe o espaço na frente dos móveis, deixando essa área livre para que você circule. Esquecer dos armários aéreos A maioria dos apartamentos novos vem com uma cozinha somente com uma parede para a gente conseguir fazer o aproveitamento total dela. E aí o que acontece? A maioria dos brasileiros lembra que a gente tem que ter o armário embaixo da pia, isso é super comum, mas muitos de vocês esquecem que a gente pode aproveitar essa área aérea em cima da pia para fazer armazenamento também. E ele vai ser super útil para você conseguir guardar louças, copos e mantimentos e para deixar a sua casa organizadinha no dia a dia. Tetos escuros E por último, esse item da nossa lista é um conselho para vocês que gostam de utilizar cores escuras nos ambientes. Evitem utilizar cores escuras no teto, pois isso pode causar uma sensação de diminuição do espaço e com isso a cozinha que já é bem pequena pode parecer ainda menor. Sugerimos que o teto desse ambiente seja claro e bem iluminado para conseguir ajudar na sensação de amplitude e leveza do ambiente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a se planejar melhor se você tem uma cozinha pequenininha. Agora, se você conhece alguém que tem uma cozinha compacta, manda esse vídeo para ele que também vai ser super útil. Tchau, tchau.